Música Um salve aí pra galera que acompanha meu canal, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês E conseguimos pessoal, são mais de 20 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado por cada like, compartilhamento, comentário, participação de vocês aqui E se Deus quiser vamos mais longe, e deixei esse tema aqui das melhores bandas dos anos 80, porque vocês pediram bastante E deixei pra esse vídeo especial aqui de 20 mil inscritos, e o papelzinho do salve aqui hoje O Wellington Giovanni Well, Claudemir Fagundes, o Mota tá sempre participando aí, e o Eddie Clayton Silva Então sem mais delonga, bora pro vídeo Pra quem viveu essa época o dinheiro ficava curto, né, porque quando você ia na loja de disco, era tanta música boa, tanta banda, né Que você podia levar só um LP, ficava horas lá escolhendo Aborto Elétrico, esse é o nome E não podemos começar sem falar de Renato Russo, Felemos e André Subiram ao palco pela primeira vez com o Aborto Elétrico A banda punk, que surgiu da empolgação de três adolescentes, mudou a música brasiliense E se tornou o ponto de partida para o movimento que alcançaria o país inteiro Começa aqui a nossa história, porque o Aborto Elétrico originou nada mais, nada menos do que o Legião Urbana e o Capital Inicial Formada pelos irmãos Felemos e Flávio Lemos, né, em 82, após o encerramento das atividades do grupo Aborto Elétrico Onde os dois irmãos participavam, agora com o Dinho Oro Preto, chegava o Capital Inicial Após uma série de desentendimentos entre seus integrantes de idas e vindas O grupo retomou sua carreira de sucesso em 98, após o lançamento do álbum Atrás dos Olhos Essa retomada foi consolidada com o acústico MTV Capital Inicial, de 2000, produzida pela MTV Brasil Até hoje a banda é sempre uma das principais atrações de festivais musicais Titãs, banda paulista em atividade desde 1982, é considerada uma das mais importantes da América Latina Embora tocasse originalmente pop rock alternativa em seus primórdios O grupo também já utilizou diversos outros gêneros ao longo de quase 40 anos de carreira E da formação original, apenas três deles ainda fazem parte do grupo Tony e Sérgio Branco, que segue levando aos palcos os sucessos dos Titãs Considerados aí como os verdadeiros dinossauros do rock and roll E também de 1982, que ano hein, saia os Paralamas do sucesso Seus integrantes desde então são Ebert Viana, Bi Ribeiro e o João Barone No início a banda misturava rock com reggae Posteriormente passaram a agregar instrumentos de sopro e ritmos latinos E uma curiosidade aqui, por conta da relação próxima entre o Bi Ribeiro, o baixista do Paralamas E Renato Russo, que era o seu professor de inglês Os Paralamas do sucesso são considerados os padrinhos da Legião Urbana E em 2001, os Paralamas passaram por seu pior momento O acidente sofrido por Ebert com seu ultraleve O vocalista ficou paraplégico Só que a banda criou forças e em 2002 retornou aos ensaios e suas apresentações Em 83, os Engenheiros do Havaí inauguraram o segmento do rock gaúcho no cenário nacional Formada originalmente pelo vocalista e baixista Humberto O guitarrista Carlos Esten, o baixista Marcelo e o baterista Carlos Maltes A banda alcançou grande popularidade com suas canções líricas E com críticas fortes ao comportamento sociais Desde 2008, seus integrantes deram uma pausa nos trabalhos Porém, Humberto continua interpretando as canções dos Engenheiros Originalmente chamado de Qui de Abelha e os Abóboras Selvagens O Qui de Abelha acumulou sucessos desde a década de 80 Em 2016, a banda anunciou seu fim Depois de mais de 30 anos de carreira Era composta por Paula Toller, o Jorge Israel e Bruno Fortunato E vendeu mais de 9 milhões de cópias de discos somente no Brasil E a Paula? Parece que a mulher não envelhece, hein? Cê é louco? Nada sei dessa vida O Barão Vermelho foi fundado no Rio de Janeiro em 1981 Na sua formação original, contou com Cazuza Como principal compositor e vocalista Até 1985 Quando os vocais foram assumidos por Roberto Frejati O Barão reduziu seu sucesso ao longo do tempo Tendo feito algumas pausas Em 2017, retornou às atividades Mas sem a presença de Frejati Que se dedica aos projetos próprios E foi substituído por Suricato De qualquer forma, o Barão Vermelho ainda tem forte influência Entre os amantes do rock Em 81, Nasi e seu amigo Edgar Foram convidados para tocarem um show na PUC de São Paulo E esse seria o começo do Ira A formação contava ainda com o baterista Fábio Scatoni E o baixista Adilson Em 2007, Nasi brigou com seu irmão Que também era empresário da banda O grupo só voltou a se reunir alguns anos mais tarde Incluindo o projeto Ira Flock com Nasi e Scanduja Interpretando os sucessos do Ira Na versão acústica Nasi aí, nosso querido Wolverine, mano Em atividade desde 1983 O RPM atingiu sua popularidade entre 84 e 87 Tendo batido todos os recordes de vendagem da indústria fonográfica brasileira Na segunda metade dos anos 80 Marcada por polêmicas e inúmeras formações Saídas e voltas do vocalista e ícone Paulo Ricardo A banda voltou a fazer shows pelos países No entanto, após algumas apresentações em 2017 Teve início uma disputa judicial pela utilização do nome da banda Ainda assim, o RPM segue em atividade Com uma nova formação Sem Paulo Ricardo É banda que não acaba mais aqui Nenhum de nós formada em 86 Na cidade de Porto Alegre No estádio do Rio Grande do Sul E tem a banda Blitz Formada em 82 Na cidade do Rio de Janeiro Comandada por Evandro Mesquita E para fechar esse vídeo com chave de ouro Legião Urbana Se formou em Brasília em 1982 Com Renato Russo, Marcelo Bonfá Dado Villa-Lobos e Renato Rocha Esteve ativo até 96 Encerrando suas atividades Com a morte de Renato Russo Focalista e principal compositor da banda Ocorrida em 11 de outubro daquele ano Nos últimos anos Villa-Lobos e Bonfá Fizeram algumas apresentações Com sucesso do Legião Convidando alguns artistas para vocal Como o ator Wagner Moura No total A banda vendeu mais de 25 milhões de discos E esse foi mais um vídeo aqui do canal C3N Retro Lógico que vai faltar a banda Porque foi uma época de ouro Muita música boa Uma possível parte 2 E aí a gente pode fazer Mas espero que vocês tenham gostado E mais uma vez Muito obrigado pelos 20 mil inscritos aí Pessoal Tamo junto Conseguimos E vamos conseguir mais ainda Então para quem já é inscrito Deixa aquele like Quem não se inscreveu Seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau